Salve galera, bem-vindos ao meu canal, hoje eu tô aqui em Watch Dogs Legion e eu queria mostrar pra vocês de uma forma, na verdade explicar pra vocês de uma forma simples e fácil como que vocês conseguem jogar a campanha de Watch Dogs com o Aiden Pierce e o Ranch O que aconteceu comigo? Eu peguei a DLC Bloodline e achei que poderia ser possível jogar com eles e não foi possível, eu fiquei meio que iludido achando que eu pegando somente a DLC Bloodline eu conseguiria jogar a campanha com eles, mas não é possível a única forma de vocês conseguirem jogar com o Aiden e com o Ranch é vocês comprando passe de temporada geralmente o passe ele sempre entra em promoção e às vezes acaba ficando coisa de 20 reais ou 10 reais mais caro do que a DLC, então compensa muito nele você ganha 4 personagens, incluindo o Aiden Pierce e o Ranch que aí vocês podem usar eles pra jogar tanto na campanha principal quanto no modo online e automaticamente também você já ganha a DLC Bloodline que mano, a DLC tá da hora demais, tá ligado? Tem vários easter eggs, vários personagens das antigas quem jogou o Watch Dogs 1 e o 2, então assim, compensa muito mais você esperar pra comprar o passe de temporada do que só comprar a DLC Bloodline, certo? Eu vou mostrar pra vocês como é fácil recrutar esses personagens pra jogar na campanha principal não tem segredo, assim que vocês compram e instalam o passe de temporada quando vocês começam o jogo, entra no jogo o Baggs ele vai falar a respeito de novos recrutas, né? E eles vão estar do lado de fora do abrigo, né? Do esconderijo e é só vocês trocarem ideia, é só você chegar e conversar com eles que não vai ter nenhuma missão nem nada eles só simplesmente já vão entrar pro DedSec e aí vocês já podem jogar com eles e o mais legal é que vocês ganham todas as roupas, todos os itens, né? e vocês podem usar em outros personagens também se você tem algum personagem que você gosta de jogar você pode usar, tipo, a máscara do Ranch você pode usar, sobretudo, o casaco, né? Do Aiden e é bem legal então é isso, é vídeo curtinho é só pra mostrar pra vocês aí como vocês conseguem jogar com o Aiden e com o Ranch e dar essa dica pra vocês de não pegarem a DLC e sim o passe de temporada, que compensa demais e além disso vocês ganham esses personagens pra jogar no modo online também então é isso, quem é novo aí se inscreve no canal clique em gostei, ative o sininho pra receber as notificações e é nóis, valeu, falou até mais tá bom tá bom